Olá! Você tem gordura no fígado? Ou está suspeitando que tem? Quais são as coisas que inflamam o seu fígado, que formam-se acúmulo de gordura à esteatose hepática? Quais são os sintomas dessa doença silenciosa, que só cresce no mundo? Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas têm esteatose hepática. No Brasil, cerca de 40 a 60 milhões de pessoas são portadoras dessa doença. E será que essa gordura no fígado pode ser revertida? O que fazer para limpar seu fígado de uma vez por todas? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais os 10 melhores alimentos para a gordura no fígado e as 5 comidas e bebidas que você deve fugir evitar ao máximo? Esse vídeo vai ser bem completo e você vai aprender como deixar seu fígado o mais saudável possível e se livrar de vez dessa gordura que realmente pode ser perigosa. Então, fica até o fim. Mas antes, já vá dando seu joinha, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, não perca a oportunidade de difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você tem gordura no fígado? Que grau que ela é? Senta alguma coisa do que parte do Brasil ou do mundo se é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. O fígado é um órgão incrível. É o maior órgão interno do nosso corpo. Ele aguenta muita coisa ao longo da vida. Imagina aquela cerveja que você bebeu a mais. É o fígado que metaboliza. E o antibiótico do mês passado? Também. O fígado é o único em sua capacidade de se regenerar, de se reparar, mesmo depois de danos graves. Por isso, nem tudo está perdido. Mas olha, até certo ponto. O fígado é chamado de fábrica, porque é responsável por produzir um monte de substâncias importantes. Ele produz a bile, que é essencial para a digestão de gorduras, além de ser responsável pela produção de proteínas, como a albumina, que ajuda a transportar os nutrientes pelo corpo e evitar os inchaços. Ele também produz hormônios e enzimas que regulam muitas funções do corpo, desde ajustar a sua pressão arterial, produzir glóbulos vermelhos e fatores de coagulação de sangue, até a produção da vitamina D. Sem falar que regula os níveis de glicose no sangue, produzindo e armazenando glicogênio, que pode ser convertido em glicose quando precisamos de energia. Por isso que quando você bebe, pode dar hipoglicemia, porque vai afetar esse balanço. Mas não para por aí. O fígado também é responsável pela desintoxicação do nosso organismo, processando as toxinas e substâncias danosas que entramos em contato, no ar que respiramos, em tudo que bebemos, comemos e passamos no corpo. E além disso, ele é um órgão de depósito, armazenando vitaminas A, D, E, K, B12 e minerais como ferro e cobre. Você pode se perguntar, o que causa esteatose hepática? Tudo que lesa o seu fígado pode causar esteatose. Remédios, álcool, vírus, como os vírus da hepatite A, B, C, D, E. Mas também, se come demais e não queima as calorias em excesso, os hepatócitos, que são as células do fígado, vão acumular gordura dentro deles. Por que, então, está aumentando tantos casos de esteatose hepática no mundo? Principalmente por três causas. Vamos ver se você se enquadra em uma delas? A dieta altamente processada, rica em açúcares, gorduras saturadas, carboidratos refinados, corantes, aromatizantes e um monte de ingredientes que você nem consegue ler direito. Essa dieta ultraprocessada tem contribuído para o aumento da obesidade, síndrome metabólica, diabetes, câncer. Além disso, as pessoas não fazem mais exercícios físicos como antigamente. Tudo é de carro. As crianças ficam no videogame ao invés de ir jogar bola lá fora. E o terceiro fator é o estresse crônico. Nossa vida corrida, contras para pagar. Tudo isso aumenta cortisol, que interfere na produção de insulina e leva a gordura abdominal e esteatose hepática. Por isso, temos que atacar essas três frentes. Comer melhor, fazer mais exercícios físicos e diminuir o estresse. Se você tem gordura no fígado, não dá para deixar para lá, não. Porque se você não tentar reverter esse acúmulo de gordura no fígado, pode afetar as funções do órgão. Como, por exemplo, o excesso de gordura pode levar a uma inflamação crônica do fígado, conhecido como esteatopatita, que pode lesar os hepatóxicos e virar fibrose, cirrose e até câncer de fígado. Abre um parênteses aqui. O câncer de fígado é o sexto mais comum e o quarto mais mortal. Então, não é brincadeira. A esteatose hepática pode afetar a capacidade do fígado de metabolizar hormônios e toxinas, o que pode levar a uma série de problemas de saúde, como desequilíbrios hormonais. Por exemplo, a insulina, que é a chave no controle dos níveis de açúcar no sangue, pode ficar descontrolada quando o fígado está cheio de gordura, o que pode levar à resistência insulínica e, por sua vez, ao diabetes tipo 2. Também a gordura no fígado pode ter um impacto direto na produção dos hormônios sexuais, como estrógeno e testosterona. Nos homens, a gordura no fígado pode causar uma redução dos níveis de testosterona, caindo a libido e caindo disfunção erétil e redução da força e massa muscular. Já nas mulheres, a gordura no fígado pode levar a um aumento dos níveis de estrógeno, resultando em irregularidades menstruais, síndrome do ovário policístico e até mesmo câncer de mama. Veja como é uma cascata, uma coisa piora a outra, que piora a outra, tem que frear e reverter. A esteratose hepática não escoa idade, tem muita criança com gordura no fígado, mas é mais comum em adultos de meia idade e idosos, especialmente aqueles com diabetes, obesidade ou síndrome metabólica. Você pode estar pensando, eu não sinto nada, então eu não devo ter gordura no fígado. Bem, a gordura no fígado é uma condição que pode não ter sintomas. Especialmente logo no início, mas à medida que a doença avança, ela pode causar um desconforto abdominal, então uma dor surda aqui embaixo da costela, mais gases, digestão lenta, cansaço, fadiga crônica, dor nas articulações, náuseas e até mesmo perda de peso inexplicada. Em casos mais graves, podem surgir sintomas como icterícia, pele amarelada, olhos amarelados, hematomas frequentes e retenção de líquidos. Além disso, alterações hormonais podem levar a problemas como aumento de seios em homens, a ginecomastia, aquele homem que vai ter vergonha de tirar a camisa na praia, e também vermelhidão nas palmas das mãos. Já que a doença no início é sintomática, é importante não ficar só nos sintomas. Se você se enquadra no perfil, é gordinho, sedentário, diabético, bebe um pouco a mais, procure. Vá atrás para descobrir se você tem gordura no fígado e qual o seu grau. Grau 1 é uma esteratose leve e grau 3 é uma esteratose grave. Você pode identificar quem tem a doença através do ultrassom, uma tomografia, uma ressonância. Se seu fígado está com muita gordura, o médico pode pedir um fibroscan, que mede a elasticidade do fígado e a quantidade de gordura presente no órgão, ajudando a avaliar o grau de fibrose. Além disso, ele pode pedir exames de sangue para ver se suas enzimas hepáticas estão alteradas, TGO e TGP altas podem indicar esteato e hepatite, que como eu falei, já está lesando as células do seu fígado. Quer saber como cuidar bem do seu fígado? Não é tarde demais para mudar hábitos de começar a reverter a gordura no fígado. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Então vamos lá! Primeiro de tudo, você não pode ficar parado. Tem que fazer exercícios físicos. Acabou de sair uma pesquisa em fevereiro de 2023 que mostrou que o treinamento físico reduz a gordura hepática, mesmo naqueles que não perderam peso com o exercício. E o sucesso foi 350% maior do que no grupo controle. 150 minutos por semana pode ser caminhada, desde que seja uma caminhada mais forte, a brisk walking. Faça atividade física que lhe dá prazer. O exercício melhora, além da gordura no fígado, seu condicionamento físico, melhora suas artérias, suas veias e muda a composição corporal. Você se sentirá mais disposto, alegre e com maior mobilidade. Segunda dica, evite o álcool. O álcool lesa os hepatócitos, inflama seu fígado, leva gordura no fígado. Final de semana pode? Se você quer melhorar seu fígado, não. Depois que já estiver limpo, sem gordura, com moderação, pode. Terceira dica, tem que perder peso se você está acima de peso ou obeso. A perda de peso é a chave para prevenir complicações do fígado gorduroso, além de reduzir a carga de gordura no fígado. Quando você consome mais calorias do que precisa, o excesso de energia é armazenado no fígado, se depositando em forma de gordura. Quanto de peso você deve perder? Um estudo mostrou que perder 10% do peso corporal pode reduzir gordura no fígado, inflamação e potencialmente melhorar a fibrose. Mas importante, eu devo frisar aqui que o perda de peso deve ser feito de forma gradual e saudável. Nada de dietas malucas que perde muito e depois ganha em dobro. A perda de peso rápida e não saudável pode ser um tiro no pé, pode piorar a estiatose, inflamação e fibrose no fígado. Quarta dica, controle as doenças. Se você tem diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, hipertensão arterial, tem que tratar direito as suas condições. Isso pode aumentar o risco de desenvolver estiatose hepática e, quando não controladas, pode levar a danos maiores ao fígado. Quinta dica é a dieta. Vamos lá, quais os 5 alimentos que você deve evitar? Quinto alimento, o trigo refinado. Uma dieta rica em carboidratos refinados, então, pãozinho francês, macarrão, pizza, bolo, tortas, pode contribuir para o desenvolvimento de gordura no fígado, especialmente quando consumimos em excesso. Então, se você não consegue viver sem o seu pãozinho, pela manhã, coma menos, modere. Os carboidratos desse tipo são alimentos rapidamente absorvidos pelo corpo, levando a picos de açúcar no sangue e aumentos dos níveis de insulina que vai levar ao acúmulo de gordura no fígado. Quarto, gorduras saturadas. As gorduras saturadas são aquelas de alimentos de origem animal, como carne vermelha, laticínios integrais, manteiga, queijo, óleo de coco e palma. Estudos mostram que o consumo excessivo desse tipo de gordura pode contribuir para o aumento de gordura no fígado. Então, não exagere que as gorduras saturadas são particularmente difíceis para o fígado processar e metabolizar. Então, limite. Os três maiores milhões são o terceiro, o açúcar. Quando o corpo consome mais açúcar do que é capaz de processar e usar como energia, o excesso de açúcar é convertido em gordura no fígado. Além disso, o consumo excessivo de açúcar pode levar a uma resistência insulínica, o que pode aumentar seu risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, tente reduzir o açúcar no café, tomar chá sem açúcar, comer menos coisas doces. Seu paladar vai se adaptar, eu tenho certeza. Segundo, xarope de milho frutose. O xarope de milho frutose é um adoçante amplamente utilizado em alimentos processados e bebidos como refrigerantes, sucos e xaropes. Porque sai mais barato para a indústria alimentícia e faz um mal danado. Esse xarope é metabolizado de forma diferente da glicose e é muito pior para gordura no fígado. Quando o corpo consome frutose em excesso, o fígado converte o excesso de frutose em gordura. Além disso, esse xarope é encontrado em alimentos e bebidas com altero calórico, refrigerantes, sucos de caixinha, barras de cereal e você pensando que estava comendo uma comida saudável, o que pode levar ao aumento de peso. E primeiro, o vencedor, comidas ultraprocessadas. Quais são os alimentos ultraprocessados? É o macarrão instantâneo, os nuggets, as pizzas congeladas, as bolachas, os salgadinhos de pacote, as salsichas, os embutidos, os refrigerantes, energéticos e iogurtes sem ser aqueles naturais, os sorvetes, cereais matinais. Esses, além de ter muito sal, gorduras ruins, açúcar, estão cheios de conservantes, produtos químicos que lesam o fígado e pioram a sua saúde. Hoje, quase 20% das calorias ingeridas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados. Já vi que não posso comer mais nada. Não é bem assim. Aqui no canal eu prezo pelo equilíbrio. Então, quais as 10 comidas e bebidas que você deve introduzir na sua dieta? Vamos começar pelas bebidas. 10º lugar, a minha favorita, o café. O café tem polifenóis, tocoferol, que é uma forma de vitamina E e ácido clorogênico que em conjunto pode proteger seu fígado. Pessoas com esteratose hepática devem tomar pelo menos 3 xícaras de café por dia para melhorar a elasticidade do fígado. O melhor seria cafeinado, preto, coado e sem açúcar e calorias extras como frapeza e maquiatos. 9º lugar, chá verde. Se você é fã de uma boa xícara de chá, o chá verde pode ser uma opção incrível para ajudar na gordura no fígado. Isso porque o chá verde é rico em compostos bioativos chamados catequinas, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes poderosas. Estudos recentes têm demonstrado que o chá verde ajuda a diminuir a quantidade de gordura no fígado, além de melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. Mas não tome em cápsula, que pode ter um efeito danoso ao fígado. 8º lugar, chá de cardomariano. O chá de cardomariano contém silimarina, que é um poderoso aliado para a saúde do seu fígado. Com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ele ajuda a proteger as células hepáticas e reduzir a gordura no fígado. Além disso, ajuda na regeneração do tecido hepático, melhorando a digestão e a desintoxicação. Pode beber uma xícara por dia. E agora as comidas. Vamos para as comidas. 7º lugar, para você que gosta de um pãozinho, opte por carboidratos integrais. Os carboidratos complexos e integrais, como pães integrais, arroz integral, quinoa e outros grãos integrais, pode ser uma boa escolha para quem quer prevenir ou tratar a gordura no fígado. 6º lugar, o abacate. O abacate possui gorduras saudáveis, incluindo ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada, que ajuda na saúde do seu fígado. Também tem fibras solúveis, que podem reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos, reduzindo picos de glicose e melhorando a sensibilidade à insulina. Além disso, o abacate contém antioxidantes, como a vitamina E e o glutatión, que podem ajudar a proteger as células do seu fígado contra danos oxidativos que podem ocorrer com o resultado de acúmulo da gordura no fígado. 7º lugar, frutas cítricas. Laranja, limão, toranja. A toranja especial é uma fruta incrível quando se trata de melhorar a saúde do seu fígado. Estudos recentes mostram que a toranja contém substâncias poderosas que ajudam a combater inflamações, o que é ótimo para o seu fígado funcionar melhor. E um parênteses, laranja, toranja, tangerina, consuma in natura e não o suco. O suco tem excesso de frutose, que pode atrapalhar o seu fígado. Quando consumimos a fruta inteira, estamos obtendo as fibras que diminuem a absorção de carboidratos que são ótimas para a nossa flora intestinal. 4º lugar, nozes e castanhas. As nozes e castanhas são verdadeiras potências nutricionais, cheias de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, contém gorduras saudáveis como ácidos graxos ômega 3, que podem ajudar na saúde do seu fígado, incluindo na redução de gordura no fígado, pois têm propriedades anti-inflamatórias. Mas aqui tem que comer pouco, pois são calóricas. 3º lugar, crucíferos. Os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, repolho, couve-de-bruxelas, rúcula, nabo, rabanetes, são ricos em nutrientes, incluindo vitaminas C, K, minerais, são pouco calóricos. O sulforofano dos crucíferos tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e podem ajudar a proteger o fígado contra os danos. 4º lugar, carnes brancas. As carnes magras, como frango, peru, peixe, são fontes importantes de proteínas. Além disso, as carnes magras são boas fontes de vitamina B12, zinco e ferro que são necessárias para a saúde do fígado. As carnes brancas contêm menos gordura saturada do que as carnes vermelhas e processadas. Os peixes de águas profundas, como sardinha, salmão, possuem ômega 3 e podem ajudar a reduzir a inflamação no fígado, melhorando a saúde do órgão. Estudos recentes sugerem que o consumo de carnes brancas pode ajudar a reverter a gordura do fígado, porque ajuda a aumentar a taxa metabólica e a queima de gordura do corpo, além de reduzir a inflamação e a resistência insulínica. Em primeiro lugar, alcachofra. O alcachofra é uma planta rica em nutrientes e contém compostos bioativos como ácido clorogênico, sinarina e sinimarina, que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Além disso, a alcachofra é rica em fibras solúveis, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol e melhorar a saúde do coração. Estudos mostram que o alcachofra pode ajudar a reduzir gordura no fígado e melhorar a função hepática, incluindo a produção de bile, que é importante para a digestão das gorduras. É isso. Com a adoção de um estilo de vida saudável, você pode não apenas reverter a gordura no fígado, mas também melhorar a sua saúde geral, aumentar sua energia e ter mais qualidade de vida. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembre de compartilhar com seus amigos e familiares. Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre café. Você vai conhecer os outros benefícios, além de melhorar sua gordura no fígado. E meu vídeo sobre os perigos das comidas ultraprocessadas. Meu nome é André Wambier, cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.